Oi, eu voltei para o Mario Kart, galerinha muito boa Vamos jogar Mario Kart GP 50 para 1 Vamos com o Mario, claro Vamos jogar qual? Esse mesmo 1 2 E eu estou errando aqui as paradinhas Um terceiro E isso, bananinha Primeiro lugar Primeiríssimo lugar Que eu vou perder já já Se eu der mole Calma aí Estou errando muito Segundo lugar Segundo Jocou o Mario E aí E o Mario Sabe aquele Mario? Aquele que jogou e ficou em segundo lugar Sou eu Bora Derrapando Fiquei tonto Não sabia para onde eu fiquei Que isso, moleque Caramba Estou em primeiro ainda Estou quase me passando Não vou deixar não Vamos embora Vai que eu ganho Ah, macaquinho doido Sai fora Mãe 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.